Boa tarde, o meu nome é David Batista, venho-vos apresentar o PolitiKids, que incite sobre análise de relações de apoio e oposição entre personalidades políticas. Portanto, lendo várias notícias de um contexto político, é normal verificar que os títulos muitas vezes referem duas personalidades políticas e uma interação entre elas. E é também fácil verificar que muitas dessas interações refletem uma relação de apoio e de oposição. A minha ideia partiu por olhar para estas notícias e pensei, se eu conseguisse recolher todas estas interações a partir das notícias e colocá-las numa rede, poderia ter uma visão global das relações de apoio e da oposição entre as personalidades políticas. Mas depois pensei, mais interessante do que ter só esta rede e ter só ali o José Sócrates ou o Cavaco Silva ou o Ferreira Leite, seria interessante associar mais informação e perceber quem é que são estas pessoas. E daí surgiu a ideia de ligar estes nomes com a Wikidata. E a Wikidata é uma espécie de Wikipédia, mas portanto programável. O computador consegue ler, era como se o computador conseguisse ler a Wikipédia. E a página da Wikidata destas personalidades tem informação extra sobre elas, como os cargos públicos que tiveram ou o partido político que pertencem. Então a ideia era, tendo a rede com as relações e tendo esta informação sobre as personalidades, eu depois poderia fazer interrogações a esta rede envolvendo personalidades políticas e partidos políticos. E este, assim no essencial, é o objetivo grande do Politiquis. Era poder fazer este tipo de questões e ter como resposta a lista de notícias que suportam estas relações que estão no arquivo PT. Eu identifiquei três grandes desafios para fazer isto, portanto o primeiro seria recolher e processar notícias relevantes a partir do arquivo PT, depois identificar personalidades e ligá-las com o Wikidata e de seguida identificar as relações nesses títulos de apoio, da oposição ou se nenhuma destas duas está presente. Portanto, para lidar com estes desafios foram necessários diferentes passos, eu vou resumidamente explicar cada um deles. Eu comecei por construir uma base de conhecimento com base na Wikidata, desculpe-me, portanto fui à Wikidata e pedi todas as personalidades afiliadas com algum partido político português, todas as personalidades portuguesas relevantes, como economistas, juízes, banqueiros, etc. E todas as personalidades portuguesas, ou todas as personalidades que tiveram um cargo público português, como ministros, embaixadores, presidentes de Câmara. E guardei também o partido político associado a cada uma delas. Este resultou em uma base de conhecimento de cerca de 1.400 personalidades. De seguida, o que fiz foi usar esta base de personalidades, juntamente com 45 domínios que selecionei previamente, como sites de jornais online, a website de estações de rádio, portais agregadores de conteúdo, e fiz um query com todos os nomes para cada um destes domínios. Isto resultou em cerca de 13.7 milhões de títulos. E eu recolhi juntamente também o título, recolhi também a data, guardei a data de recolha e o URL para o arquivo. Seguido ao que eu fiz foi uma limpeza nestes dados, portanto eu percebi que era preciso uma limpeza. Removi duplicados, removi títulos com menos de 4 palavras e fiz uma filtragem forte por títulos que indicavam que era outro tema que estava a ser tratado na notícia, utilizando palavras específicas, tanto no título como no URL da notícia. De seguida, o que fiz foi anotar algum destes dados para poder treinar classificadores de machine learning. Portanto, dado um título, eu utilizei um software open source para identificar os nomes. Neste caso, neste título identificaria Passos Coelho e Sócrates. E de seguida, manualmente, o que fiz foi associar cada um destes nomes identificados à sua entrada no Wikidata e também anotar a relação. Portanto, neste exemplo de Passos Coelho fica a apontar para o URL de Passos Coelho no Wikidata, o mesmo para Sócrates, e este título fica associado ao label, à etiqueta opõe-se. Eu repeti este processo para cerca de 2.600 títulos que fui selecionado de forma aleatória e o resultado é um dataset que eu posso usar para treinar e para afinar os algoritmos que fazem duas tarefas no Política. Isso um é detectar o tipo de relação no título e o segundo é ligar a sua entrada no arquivo e ligar os nomes com o Wikidata. Portanto, olhando para isto mais geral, este foi o pipeline para as três relações dos títulos. Entro os títulos no arquivo, faço a identificação dos nomes, ligo os nomes com o Wikidata e de seguida detecto uma relação. Eu apliquei isto aos 13 ou 1.3 milhões de títulos, obviamente descartando aqueles que eu notei manualmente, e fui obtendo vários resultados. Portanto, idealmente eu, para um título de notícia, consegui encontrar o nome de duas personalidades políticas e ligá-las com o Wikidata. Isto acontece, então eu passo a notícia ao classificador de relação e ele diz-me que relação que lá está. Obviamente isto não aconteceu para todos os títulos, para alguns, embora esteja lá uma personalidade que consiga identificar o nome, não a consigo ligar ao Wikidata porque não está no Wikidata. Ou simplesmente são duas personalidades, mas o título pouco ou nada tem a ver com política e pronto. Estes dois casos são descartados, não fazem parte da base de dados de notícias que constitui o Política Isis. Portanto, depois de fazer este processo, isto resultou em cerca de 7 mil notícias, referindo 589 personalidades políticas. Todas elas com uma entrada no Wikidata e todas as notícias onde elas são referidas com uma relação de oposição ou de apoio de uma para a outra. Esta informação, pronto, fica toda compilada e a seguir montei uma interface web para poder explorar esta informação, que essencialmente tem. Podem-se fazer queries, mas podem-se só também explorar individualmente as páginas de cada personalidade. Por exemplo, pode ser uma página de uma personalidade e ver-se os cargos que teve, a frequência com que ocorre nas notícias e as relações com que ela ocorre nestas notícias. Tem-se também um top de relações, portanto, as pessoas com quem esta personalidade mais se opõe ou mais apoia ou é mais apoiado ou cria mais conflitos. Ao final, tem-se uma tabela com os títulos das notícias e links para a notícia original. Portanto, isto é navegando na página individual uma personalidade. Pode-se também fazer um query entre duas personalidades. Neste caso, eu quero todas as notícias em que a Assunção Cristas se opõe a António Costa. Tenho na mesma um histograma onde vejo a frequência das notícias e, ao final, a tabela com as notícias. Posso ainda fazer outro tipo de query, que eu acho que é o mais interessante, que é entre uma personalidade e todas as personalidades associadas a um partido. Portanto, o giro disto é que, em dois cliques, eu vejo todas as notícias em que o Francisco Colossan só opõe a alguém do Partido Socialista. E tenho a lista para essas notícias ou também a lista individuais para cada pessoa do PS em que ele se opõe. Um último tipo de query é ver partido versus partido. Portanto, eu aqui posso ter facilmente acesso a todas as notícias em que alguém do PSD se opõe a alguém do Partido Socialista. Isto é uma maneira de explorar. É através destes queries. Uma segunda alternativa é explorar visualmente, de uma forma interativa, o grafo de relações em que se pode escolher o tipo de relação que se quer ver, o período temporal, e também se define um peso do arco que vai ligar dois nós nesta rede. Esta informação está toda online no politiquises.pt e, pronto, desafios a experimentar e a brincarem um bocado com a ferramenta. Obrigado. E aí Obrigado.